Vídeo de unboxing no ar! Vocês amam esse vídeo, é o vídeo que mais bomba nesse canal. Vamos abrir essas caixinhas juntas? É uma mega bárbara. Sim senhora. Que coisa mais linda esse papel de seda roxo. Será que vou conseguir tirar sem rasgar, senhor? Eu sempre rasgo. Dá uma bem dobradinha. Tcharam! Os assinantes receberam em primeira mão nossa eco bag. Olha a coisa mais linda da eco bag aqui da papelaria. Olha, a alça é rosa. Ela é feita em algodão cru. E essa é a primeira imagem que vocês tem assim que abrem a caixinha do Clube Unibox. Esse aqui é o plano mega de R$179,00. Se você quer ser assinante, clubeunibox.com.br para assinar. A gente enviou a eco bag, caneta BPX, caneta BPX que é um sucesso de vendas aqui na papelaria. A gente enviou o kitzinho com... Nossa, Pausa, tá um cheiro tão bom saindo dessa caixa. Surreal. Gente, a caneta BPX é uma caneta de ponta 0.7 da CIS e tá fazendo o maior sucesso aqui pela papelaria. O pessoal tem gostado tanto e a gente resolveu colocar nessa caixa porque olha a composição dessas cores. A gente colocou também um corretivo em fita da linha Happy da Tilibra. E aí pode ter ido no rosinha pastel, no lilás, no laranja e no verde. São as cores. E aí enviamos também quatro marca-textos da linha Happy, super para compor aqui com corretivo em fita. Eles são mini e em tom pastel também. Cola em bastão colorida da Tilibra. Outro sucesso absoluto de vendas que também pode ter ido na cor azul ou rosa. Os marca-textos também tinham ainda o rosa aqui, além dessas quatro cores. Não podia faltar, né gente? Essa marca chegou chegando com tudo aqui na papelaria, que é a Octo. Isso aqui é um bloco de anotações de disco. A gente vende o refil aqui e metade desse bloquinho é com folhas coloridas e pautadas e a outra metade é de folhas brancas sem pauta. E aí o diferencial dos cadernos da Octo é que eles têm sempre a capa dupla. Você pode tirar essa parte colorida e colocar no verso e aí fica outra capa ainda esse caderno de disco lindo. A gente enviou também esse bloquinho de notas da Dac, super sucesso de vendas também. Porque a ideia aqui era você já começar a planejar seu 2022. Agora esse produto aqui foi o que mais causou frissão entre quem já recebeu a caixinha. É uma cartela de adesivos de calendário, que aí você coloca... Você tem o adesivo do nome do mês, do calendário do mês, que ele ainda faz uma abinha aqui quando você dobra. É muito legal. E aí vem duas cartelas que você pode usar duas vezes o mês. É uma folhinha dupla isso aqui, também da linha Rap. E ainda na linha Rap da Tilibra, mais de 390 adesivos para Planner. 390. Mais de 390 adesivos para Planner, porque aí você já vai começando a planejar seu ano de 2022. E gente, aqui vem muito adesivo legal aqui dentro. Os assinantes amaram receber esse combozinho aqui. Todo mundo que deu feedback para a gente falou que foi o combo do surto. E aí, gente, não podia ficar de fora um conjuntinho aqui para a gente, né? A gente enviou essas canetas de lhama da Molin. Essas quatro estampas aqui, elas são da linha nova de lhama. Olha os detalhes. Todas elas têm detalhe em dourado, em dourado. A lhama é super coloridinha. E tudo seguindo a paleta do Tom Pastel. Eu, particularmente, amei a combinação. E colocamos também um lápis rosé gold, porque ele é bem babado, bem bonitão. E, para os assinantes da linha Mega, ainda colocamos um caderno Rap. Esse caderno aqui também é muito campeão de vendas, porque ele tem folhas pautadas, intercaladas com folhas coloridas. Aí depois vem mais folha pautada, mais colorida no verde, no rosa e no azul. No azul, no rosa e no verde. Olha só, e olha que lindo que ele é também. Cheio de adesivinhos. Tem lugar para você colocar o bolso aqui, para você colocar seus documentos. Incrível demais. Vamos contar a quantidade de itens na Mega? Um caderno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito itens nessa caixa Mega. Se você contar que a BPX são cinco, vai para vinte e dois itens. Gente, essa caixa ficou muito pesada. Ela tem quase um aqui. Ela tem 990. São 990 gramas. Mas a gente quase ultrapassou aqui o limite do envio do frete. E eu amei, gente. Eu amo essas canetas de Lhama. Agora vamos abrir do plano de 99? Vamos! Lembrando que nesse plano aqui do de 99, são 80 reais a menos, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Também nesse... Gente, esse papelão de cida roxo está tudo, né? Também colocamos a nossa eco bag, que eu estou apaixonada. Peguei uma para mim e estou usando horrores. E os meninos aqui também estão usando horrores. A eco bag delas. E aí os assinantes receberam duas BPX de cor sortida, uma caneta de Lhama também da estampa nova, um lápis de Lhama e um lápis rosé da Tilibra para fazer o composizinho bem lindão, uma cola e dois marcateços da linha Happy também em cor sortida. Ah, e claro, tem as balinhas também, né? A balinha já é a balinha nova, porque a gente enviou a balinha velha no clube passado, não foi? Foi, acho que só o finalzinho que a gente enviou. E aí também, bloco de notas da DAC. Ah, aqui ó, a capa, o verso da capa do caderno, essa cadernetinha da Octo, pode ser assim ou pode ser naquela estampa. É só virar o verso da... Só destacar a capa e colocar de novo no verso que vai ter a outra estampa aqui. É super legal esse produto, ficou super versátil. Também colocamos a cartela de adesivos para vocês já irem se planejando. E é muito legal essa cartela de adesivo de calendário. Foi, assim, o produto que mais fez sucesso real. E a gente colocou também um caderno da linha Happy da Tilibra, mas esse aqui, ele é só no pautado. Olha que lindão. Gente, ficou muito linda essa caixa, né? Eu, particularmente, achei tudo. Isso aqui de adesivo foi nas cores rosa, lilás e alguns azuis. Isso. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Com eco bag, treze itens na caixa de noventa e nove. Sabe que essa eco bag aqui, gente, é tudo, né? E aí, gente, quem já recebeu a caixa, comenta aqui embaixo o que achou. Eu, assim, fiquei apaixonada. Então, gente, é isso. Pra você assinar o clube, é só acessar clubunibox.com.br. Avisa que tem que fazer de novo a inscrição. É, gente. Como a gente mudou de plataforma, tem que refazer a inscrição lá. Mas é fácil, rapidinho, vocês vão falar. Vai lá e já fica hora de sua. Caixa do próximo mês, que é o quê? Especial com a Molim, gente. Nossa, para. A próxima caixa tá especial, porque vocês sabem que essa parceria nunca erra, né? Papelaria Nicórnio e Molim. E eu já dei spoiler de como que vai ser a... E eu já dei spoiler de como que vai ser a identidade da caixa. Então, vocês já sabem o que vocês vão esperar, né? Sai lá no Instagram da papelaria que vocês vão ver. E outra coisa que eu ia falar... Cliente que quer agregar, agora a gente mudou. Não precisa mais pôr o CEP. É só você apertar a opção de agregar. Que já vai ser inensada a sua caixinha. Isso. E acredito que é isso. Mais algum recado? Acho que é isso. www.clubeunibox.com.br Te vejo no mês que vem. Tchau!